Como é bonito ver a lua cheia Quando aparece por detrás da serra Em altas noites lá no céu passeia Iluminando a face da terra Quando anoitece reúne a caboclada Lá no sertão o samba principia Raio sereno pra molhar as plantas Noites de lua até parece dia Samba morena, samba morena Que a lua cheia no céu clareia A lua cheia é a natureza que Deus mandou Lá no sertão reúne a caboclada Samba de roda forma no terreiro Gêmea cuica até de madrugada Se ouve ao longe o som do pandeiro As matas verdes até resplandecem Quando a lua manda o seu clarão É a luz divina que lá no céu desce Abençoando todo o meu sertão Samba morena, samba morena Que a lua cheia no céu clareia A lua cheia é a natureza que Deus mandou Quanta beleza tem a natureza Quando as estrelas brilham lá no céu A lua cheia é uma luz acesa Igual a neve que parece um véu De madrugada no romper da aurora Despede o samba no clarão da lua Adeus, voçada, que eu já vou embora Um dia eu volto e o samba continua Samba morena, samba morena Que a lua cheia no céu clareia A lua cheia é a natureza que Deus mandou A lua cheia é a natureza que Deus mandou A lua cheia é a natureza que Deus mandou A lua cheia é a natureza que Deus mandou Que a lua cheia é a natureza que Deus mandou Obrigado.